Meu nome é Micael Gigi de Carvalho e vou apresentar minha pesquisa, que tem como título Estudo da Diversidade Étnica, Sociocultural, Histórica e Arquitetônica, com uso de geoprocessamento no município de Santamaro, Bahia, e teve a orientação da professora Dária Maria Cardoso Nascimento. O município de Santamaro está localizado no Reconcavo Baiano, às margens do rio Subaé, e é banhado pela Bahia de Todos os Santos, e o município está a 72 quilômetros de distância da capital Salvador. O cultivo de cana-de-açúcar favoreceu a construção de engenhos como pontos de fixação de habitantes, e a diversidade cultural está expressa nas edificações históricas presentes no município. Essa pesquisa tem como objetivo identificar as edificações de relevado valor histórico-cultural e arquitetônico. E também vai integrar o capítulo 2 do Atlas de Santamaro, que estuda as transformações, as limitações e as potencialidades do município. A metodologia foi realizada a partir de sites oficiais, onde foram feitas pesquisas de maneira virtual e remota. Foi elaborado um quadro onde foram organizadas as fotos, os sites e as especificações de cada edificação. Posteriormente, foi feita a espacialização de cada imóvel no mapa. Deste modo, entre as diversas edificações presentes no município, apenas nove foram tombadas. Pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC. Órgãos que são ligados ao governo federal e ao governo estadual, e visam a divulgação e a proteção do patrimônio cultural do país e do Estado da Bahia. As edificações de valor sociocultural tombadas foram a Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação, que foi tombada em 1941 pelo IFAM, a Igreja Nossa Senhora de Oliveira dos Campinhos, que foi tombada em 1942 também pelo IFAM, a Casa de Câmara e Cadeia, que é onde funciona a Prefeitura Municipal de Santamaro, que foi tombada em 1941 pelo IFAM, a Santa Casa de Misericórdia, presente no Distrito Sede de Santamaro, e aonde funciona o Hospital Nossa Senhora da Natividade, que foi tombada pelo IFAM em 1962. O Museu do Recolhimento dos Humildes, que contém peças tombadas pelo IFAM em 1995. O Solar do Biju, que é onde funciona o Campus Avançado da Universidade Estadual de Esfera de Santana, em Santamaro, e foi tombada em 1943 pelo IFAM. O Solar do Conde de Subaé, que é onde funciona a Casa do Samba, e foi tombado em 1979 pelo IFAM. E pelo IPAC foram tombados a Igreja e Convento Nossa Senhora dos Humildes, em 1981, e o Solar Paraíso, que serve como residência privada, e foi tombada em 1986. Desse modo, das edificações históricas em Santamaro, sete foram restauradas, ou estão em processo de restauração, pelo Programa de Aceleração e Crescimento, PAC, em cidades históricas. Assim sendo, foi possível identificar as edificações tombadas, uma das maneiras de Santamaro permanecer viva no imaginário da população, no propósito do reconhecimento e preservação de seu acervo, considerando o patrimônio material, no caso, suas edificações históricas. E aqui estão algumas das minhas referências bibliográficas que utilizei para a realização da pesquisa. Obrigado!